É hoje o dia, vamos nessa, promete ser demais. Você já sabe, se tem jogão, tá na tela da EA Sports, clima de arrepiar, a bola rola daqui a pouquinho, tô contigo e não abro, quem leva hoje? Vamos descobrir juntos logo mais. Quem leva, ao vivo não perca! Um grande abraço pra cada um de vocês que acompanha a gente aqui direto do King Abdullah Sports City. Daqui a pouco mais um grande dia de bola rolando ao vivo na EA Sports. Se você não me conhece, prazer, eu sou Gustavo Villani. Ao meu lado tenho a honra de anunciar o craque comentarista Caioba, o Caio Ribeiro. E o jogo hoje é pela MBS Pro League. Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo. E um jogo bem movimentado, Villani. Isola o perigo, joga pra longe. E a escalação do time da casa tá na pedra. Mendy começa no gol. Mares vai ser titular com o San Maxima, os dois mais abertos. E o time entra armado com apenas um atacante. Pra você, o time que começa jogando hoje. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola o time fecha bem. Tem nove na marcação. Com a bola dá pra chegar com seis na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Defendeu, impedindo o gol. Bateu, veio o escanteio na área. A equipe desce pro ataque. O ataque era bom. Eles perdem a posse. Avança bem, ganha campo. Posse de bola retomada. Toma a bola de volta. Segue no ataque. Atenção. Bateu, olha o gol. Pega o goleiro. Sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Villani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Bateu no meio da área. Afasta. O gol tava desenhado, Caio. Tava mesmo. Ele salvou o time. Recebeu o Ibanez. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa pra tentar desempatar o jogo. Gol! Pra tirar o zero do placar, temos o primeiro gol. O chute foi de média distância, mas ele fuzilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay, a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada! Um a zero! Vai recomeçar o jogo! Nas costas pra correr. Bola cruzada para trás Faz a defesa, tem sobra Alança, Maxman Gol Aumenta a diferença no placar Sobe para dois gols Olha aí o replay, Guga Ninguém aguenta tanta pressão, não O gol foi consequência direta Da intensidade no ataque E a Esporte se informa 2 a 0 no placar Ele avança, tem apoio Está morto o ataque, já tem bola recuperada Lá vem o Marês Descendo para o ataque, eu estou de olho Bom lance, afunila, vem pelo meio É agora Alança, Maxman Se joga na bola o goleiro E defende Tentou cruzar para trás Acabou Final dos primeiros 45 minutos Arbitragem encerra a primeira etapa Olha aí o destaque do jogo Que grande partida até agora, Caio Dá para ver aí nos números Que ele está com fome de gol, Vilani Ele incomodou demais o goleiro E já foi premiado com um gol Apita o árbitro Segundo tempo Começa a partir de agora Vamos nessa aqui No King Abdullah Sport City Vai carregando A rapaziada aparece para o jogo Opa É só tiro de meta A Bilidol na veia a cada 8 horas Jogo parado Arbitragem não dá vantagem Vem descendo Ganhando terreno No ataque Apita o árbitro É pênalti E ele ainda sai no lucro Porque não vem cartão O juiz aliviou nessa Mas o lance era claro Pênalti indiscutível Gol Frio no lance Ele mete o pênalti no gol A bola entrou Foi gol Então está tudo certo Mas e se essa cavadinha não entra? Eu quero ver da explicação Depois do jogo Para a torcida Está ficando feio 3 a 0 Ele protege Tem pressão Recebe Sam Maxman Gol Gol Chocolate Eles não param São 4 Gols de vantagem A marcação A marcação bem que tentou Mas não tinha como parar Ele é habilidoso demais Foi muito bem na jogada E finalizou com categoria Não perca a conta Goleada 4 a 0 Chegou bem no desarme É só lateral Subiu a placa Vai ter alteração em campo Que se Vai descendo com a bola A lança Maxman Varese Para fazer Salvo O goleiro Pertinho Pertinho O Caio Finalização A queima roupa Que defesaça Vilane Barês carrega Carimba A defesa Firmino Passa Se livra Gol Goleada Galvão diria Virou o passeio Massacre Tá aí o replay Passou como quis Pela marcação E o detalhe é que Tinha a pressão da marcação Mas a finalização Saiu com muita eficiência 5 a 0 No placar Que pancada Ele vai ganhando Metos Vai ganhando O campo 30 minutos Teremos mais 15 pelo menos Com bola rolando Sent Maxman Falhou Perdeu a posse Da bola Vem o passe Para o amigo Imaginário Direto Pela lateral Substituição Para oxigenar Para o time Esse é Marês Retal a posse Da bola Que se é Que se é Linda bola Quero ver Defendeu O goleirão Foi buscar Sobe a placa Tem substituição Tem substituição O joga Defesa Defesaça Cara a cara Ele virou um monstro Virou um muro Para fechar o gol A defesa não acompanhou A jogada E ele teve que fazer Tudo sozinho Foi bem demais Foi bem demais O goleirão Bateu no meio Da área Não quis saber Isolou Vem Bala Para o gol Perdeu 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 A posse A chance Fica Na marcação Bate E manda Para a área Rouba a bola Na boa Opa Carrinho Imprudente Falta dura Falta marcada Olho no árbitro Cartão amarelo Para ele Foi bem o árbitro Acertou na cor Do cartão Olha lá Canto alto A esquerda A esquerda Apitou Passou a régua Acabou Vitória em casa Mais 3 pontos No campeonato O placar Mostra bem a superioridade Da equipe hoje Foi uma atuação Realmente muito sólida Que não deixa margem Para dúvida De quem foi o melhor Hoje Jogou demais Que partida Sacaio Ele fez o que a gente Espera dele Uma grande partida Vilani Marcou dois gols E foi o protagonista Na vitória Do time Namaku Que parada Ens Pray Dig 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 Obrigado.